Resumo da novela, Pantanal, de 4 de agosto de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Pantanal, quinta-feira, 4 de agosto de 2022. Zuleika disfarça seu terror diante de Roberto, depois de ter visto Guta e Marcelo juntos. Juma fica com o coração apertado, quando o velho do Rio lhe aconselha a mandar José Lucas embora da tapeira. Eugênio não gosta de tirar foto com o pai de Érica. Irma incentiva Zaqueu a se tornar um peão. José Leôncio não gosta de saber que Ibrahim é político. Érica fica constrangida quando Ibrahim avisa José Leôncio, o que a filha e José Lucas aprontaram com eles. E aí E aí Tchau.